Nessa quinta-feira 24 de novembro, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração Nessa quinta-feira de adoração e de missa de cura na nossa comunidade Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sistema Renascidos em Pentecorte Seja bem-vinda a essa emissora que transmite o nosso programa nessa quinta-feira Que Deus abençoe você que está trabalhando, você que está estudando Você que está deitado sem nada a fazer, que o Senhor te dê um trabalho Que o Senhor esteja na tua vida, agora e sempre Abraçando todas as pessoas que estão trabalhando, todas as pessoas que estão estudando Que o Senhor esteja na tua vida nessa quinta-feira Renovando a tua esperança, a tua saúde e todo o teu ser E agora eu te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor por tudo que Ele está fazendo Obrigado na tua casa, na tua família e na tua vida nessa quinta-feira Diga comigo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Louvado seja pela vossa misericórdia Louvado seja pela vossa presença Louvado seja pela vossa graça Louvado seja por tudo que o Senhor está fazendo na nossa família E nossa casa e nossa vida Obrigado Senhor pela vossa fidelidade E pela vossa misericórdia Eu quero te louvar pela vossa graça Eu quero te louvar pelo vosso poder Eu quero te louvar pelo vosso amor Eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida Jesus, nessa quinta-feira eu te louvo Te louvo pela vida Te louvo pela esperança Te louvo por todas as curas que o Senhor vai realizar na nossa comunidade nesse dia Obrigado Senhor Jesus Cristo pela vossa graça Obrigado pela vossa misericórdia Obrigado pelo vosso poder e pela vossa fidelidade Obrigado meu Senhor e meu Deus Pelo dom da esperança Pelo dom da alegria Pelo dom da fraternidade Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida Eu quero te louvar Eu quero te glorificar Eu quero te bem dizer Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o nosso Salvador Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos tocando Nos renovando Nos abençoando Nos curando Nos santificando Que a vossa fidelidade habite agora na nossa vida Porque desejamos fazer a vossa vontade Meu Senhor e meu Deus Eu te glorifico Meu Senhor e meu Deus Eu te bendigo Meu Senhor e meu Deus Eu te engrandeço Porque eu sei que nessa quinta-feira O fraco se torna forte O cansado refaz a sua força E caminha contigo Obrigado Jesus Cristo Porque tu és o nosso Deus O Deus que nos ressuscita Deus que nos sustenta Deus que nos dá paz O Deus que nos dá alegria O Deus que nos leva Sempre mais para frente E não para trás Então nessa quinta-feira Eu te louvo Nessa quinta-feira Eu te bendigo Pela vossa fidelidade Pela vossa misericórdia Pela vossa graça Muito obrigado Pela unção poderosa do vosso Espírito Eu quero te engrandecer Eu quero te bendizer Porque tu és o Senhor Porque tu és o nosso Redentor Porque tu és o nosso Salvador Que a força poderosa do teu Espírito Habite em todo o nosso ser Porque nessa quinta-feira Eu te glorifico Eu te bendigo Por todas as graças Derramadas na comunidade Renascidos em Pentecoste Por todas as graças Derramadas na minha vida Por todas as graças Derramadas na nossas vidas Eu quero que você agora Agradeça ao Senhor Por tudo que está te acontecendo Diga muito obrigado Por todas as coisas Principalmente pelas coisas Que você não entende Diga muito obrigado Porque nessa fase da minha vida Eu não estou compreendendo O Senhor Qual direção seguir E eu quero te louvar por isso Porque eu sei Que o Senhor vai marchar na minha frente O Senhor vai me levantar E o Senhor vai me ajudar Nessa caminhada Por isso eu quero te louvar Porque se eu comecei Eu hei de terminar Porque o Senhor está comigo Senhor é o meu pastor É o meu salvador É o meu redentor Eu sei que nesse dia O Senhor estará sempre comigo Por isso eu quero te engrandecer Eu quero te bendizer Pela vossa fitalidade Pela vossa misericórdia E pela vossa graça Jesus Cristo Filho de Deus vivo Eu te bendigo Jesus Cristo Filho de Deus vivo Eu te engrandeço Jesus Cristo Filho de Deus vivo Eu quero te glorificar Eu quero te bendizer Porque tu és o Senhor Da nossa vida Tu és o Senhor Que nos conduz Tu és o Senhor Que nos sustenta Tu és o Senhor Que nos dá A graça Da vossa presença Continue agradecendo Continue dizendo Jesus Muito obrigado Obrigado por tudo Que o Senhor Tem feito Na minha família Tu só tem feito Na minha cidade No meu país Eu quero te louvar Eu quero te glorificar Porque tu és o Senhor Porque tu és o nosso Salvador Porque tu és o nosso Redentor Que a força poderosa Do teu Espírito Habite na nossa vida Agora e sempre Meu Senhor Jesus Cristo Meu Redentor Eu te bendigo Eu te glorifico Eu te rendo graça Porque eu sei Que o Senhor Me sustenta Porque o Senhor Me dá força Porque o Senhor Me dá alegria Porque o Senhor Caminha na nossa frente Amados irmãos e irmãs Eu quero vos apresentar Os meus livros Quais todos os dias Eu te apresento um livro Porque eu já escrevi 17 livros Graças a Deus Onde eu te apresentei Do outro lado da cruz E os milagres que eu vi Meu primeiro livro Foi esse A Força que Vem da Cruz O livro que eu escrevi No meu tempo de seminário Terminei exatamente No dia da minha ordenação Há 26 anos Há 26 anos Eu escrevi esse livro Que graças a Deus Um milhão e meio De pessoas leram esse livro Foi uma grande graça Ter escrito A Força que Vem da Cruz Porque tem ajudado Muita gente Principalmente Aqueles que querem Se consagrar Aqueles que querem Entrar no seminário E aqueles que desejam Ser padre Mas esse livro Vai ajudar você Na sua caminhada E na sua fé Porque aqui Ou eu acreditava Ou eu desistia E muitas vezes Eu caminhava Sozinho E muitas vezes Eu sentia Que nem Deus Estava comigo Mas eu tinha Que caminhar Porque para caminhar E chegar até o fim O Senhor Me escolheu Para isso Então Doze anos Disseminar Eu escrevi A Força que Vem da Cruz E agora vamos Meditar um pouquinho No primeiro milagre De Jesus Cristo Primeiro milagre De Jesus Cristo Se dá nas bodas Exatamente Numa festa De casamento É interessante Como o Senhor Quis começar A sua vida pública E a sua vida De milagre Numa festa De casamento E não foi Um milagre Qualquer Foi transformar Água em vinho E quem inicia E joga Jesus Para a missão É Nossa Senhora Quando ela observa Do terceiro Para o quarto dia Já que o casamento A festa de casamento Era sete dias Ela percebe Que os noivos Não tem mais vinho Ela vai ao encontro De Jesus Cristo E diz Eles não tem mais vinho E ele responde Mulher o que temos Com isso A minha hora Não chegou Trinta anos Que Maria Convivia Com Jesus Cristo Maria era a única Que conhecia O poder De Jesus Cristo E sabia Que para ele Tudo era possível Então ela vai Procurar os servos E diz Fazei tudo Que ele vos disser Ela não procura Aqueles que estão Dançando, bebendo Participando da festa Ela procura os servos Porque ela sabe Que a missão Que Jesus vai dar Para o servo Não é pequena Que somente Servo Poderia fazer E Jesus Chamou os servos E mandou Encher Aqueles tanques De água Que os judeus Usavam Para sua Bonificação Seiscentos litros E eles encheram Até a tampa Seguindo o Senhor Disse Agora você estira E leve Para aquele Que experimenta O vinho Eles levaram E para o assombro Daquele Que era profissional Daquele Que conhecia Daquele Que era pago Exatamente Para Para experimentar O vinho E aprovar Ele vai chamar Os noivos E vai dizer Não é costume O costume É que a gente Te sirva Primeiro Ouvir Bom Quando os todos Estão Embriagados Se serve O menos Bom Mas tu Guardaste Ouvir Melhor Até agora Então amado Quem fez Esse milagre Pela intercessão De Maria Foi Jesus Cristo E a festa Continuou Nessa graça Do Senhor Nesse poder Do Senhor Na misericórdia Do Senhor Porque que ele Começa A sua vida Pública Fazendo milagre Numa festa De casamento Porque o casamento É sagrado Porque o casamento É um sacramento Porque o Senhor Fez homem E mulher E uniu Dizendo Carne da mesma carne Sangue do mesmo sangue É o que diz O Senhor Se tornarão Dessa maneira É o que está Na sagrada escritura Deus fez Homem e mulher E somente isso E uniu E o Senhor Disse Por causa da mulher O homem Deixará Pai Mãe Irmã E se unirá A sua esposa E se tornarão Uma só carne Então o Senhor Demostra o valor Que temos O valor Que tem Esse sacramento E o valor Que tem a família O próprio Deus Começa a sua vida Pública Exatamente assim Não foi em Cafanaum Não foi Em Jerusalém Diante dos doutores E das autoridades Foi nessa festa De pessoas simples Que nem tinha Vim suficiente Para os convidados Durante toda a festa Mas eles convidaram Jesus Cristo Para o seu casamento E a festa Não acabou Então hoje Eu quero te dizer Se está faltando Alguma coisa No teu casamento Invoque o Senhor Peça a intercessão De Nossa Senhora Peça que ela Interceda Junto do Pai Do Filho E do Espírito Santo Pelo seu casamento Seu casamento É sagrado Seu casamento É o maior presente Que Deus te deu Ele não pode ser destruído Pelo poder das trevas Pelo poder do inimigo Porque muitas vezes O inimigo vai até Colocar uma terceira Pessoa no teu casamento Para destruir o projeto De Deus para ti Então valorize O teu casamento Assim como Jesus Valorizou Valorize o seu casamento Não acha Não pensa Que o teu casamento É uma bobagem Hoje eu estava No banco E comecei a escutar Uma conversa De uma senhora Que estava conversando Com um caixa lá Parece que era gerente E falando em casamento E ela disse Eu já casei Quatro vezes E fora as que eu Me ajuntei E eu fiquei pensando Que pecado Que miséria Casamento Você casa Somente uma vez E segue o caminho Até que a morte Vos separa Quando meu pai morreu Ele já tinha casado Duas vezes Primeira vez A mulher dele morreu De parto Deixando Doze ou catorze filhos Em seguida Ele casou Com a minha mãe Três meses depois E viveram Sessenta anos juntos Isso é que é casamento É até Que a morte Vos separe E agora Amados irmãos Irmãs Eu te convido Para a missa Daqui a um pouco Às dezenove horas No centro de evangelização A missa De cura Toda quinta-feira Temos missa De cura Quarta-feira Temos missa De libertação Adoração Nesses dois dias Dois dias Direto aqui No centro De evangelização Seja bem-vindo Domingo Nove da manhã Que eu celebro Todo domingo Nove da manhã Nós temos missa Aqui também No centro De evangelização Como eu te apresentei O meu livro Do outro lado Da cruz Do outro lado Da cruz É o meu último livro Esse aqui Esse aqui Do outro lado Da cruz Vale a pena Você conhecer Vale a pena Você ler Esse livro É o meu último trabalho Graças a Deus Eu escrevi Porque o primeiro livro Que vai completar Há 25 anos Foi esse aqui A força Que vem Da cruz Um livro maravilhoso Que eu escrevi Quando eu estava No seminário Nossa Senhora de Fátima E agora Vamos orar junto Eu te convido A orar comigo Vamos orar Pela nossa cura Cura espiritual Cura física Cura mental Enfim Tudo aquilo Que está dentro de nós Que precisa ser curado Diga comigo Senhor Já dos Cristo Filho de Deus Nessa quinta-feira Senhor Eu oro por todas As pessoas Que estão doentes Por todas As pessoas Que estão Senhor Sofrendo E carregando A cruz Eu oro Por essas Pessoas Senhor Que já Perderam Até a paciência E a coragem De continuar Lutando Com tanta Doença Eu oro Senhor Pedindo a tua Graça Pedindo a tua Força Pedindo a tua Misericórdia Jesus Cristo Filho de Deus Vivo Eu oro Agora por esse Teu filho Por essa Tua filha Senhor Que está nos Hospitais Eles estão No hospital Necessitado Senhor Do teu Toque Da tua Misericórdia Da tua Graça Então Senhor Entra Nesses Hospitais Agora E cura Com teu Amor De Pai Cura De toda Doença Doença Aditara Cura De toda Contaminação E de toda Maldição De toda Doença Espiritual Mental Senhor Toda Doença Emocional Vai curando Jesus Cristo Nessa Quinta-feira Vai curando Todos os órgãos Do nosso corpo Senhor Vai curando Todos os membros Do nosso corpo Jesus Você sabe Quantas células Cancerosas Nós já temos Senhor E nós te pedimos A cura Agora Eu te peço Que venha nos curar Que venha nos tocar Que venha nos abençoar Que venha nos ajudar Meu Senhor E meu Deus Eu confio No vosso poder E na vossa Fitalidade Que eu seja curado Agora Senhor Que eu seja Tocado agora Que eu seja Renovado agora Na unção Do teu Espírito Meu Senhor E meu Deus Me cure Porque eu preciso Dessa cura agora Eu preciso Ser curado Senhor Em todos os órgãos Do meu corpo Em todos os membros Do meu corpo Eu preciso Ser curado agora Jesus Em toda a minha estrutura Senhor Vá me tocando Vá me curando Emocionalmente Espiritualmente Senhor Eu preciso Ser curado Eu preciso Que a vossa Mão poderosa Toque profundamente Na minha vida Porque eu preciso Eu quero ser curado Nessa quinta-feira Senhor Quero ser curado De todas as chagas De todas as cicatriz De todas as lembranças Dolorida De toda a tristeza De toda a mágoa De toda a depressão Senhor Eu quero ser curado Preciso ser curado Senhor Jesus Cristo De todos os traumas De todos os medos Eu preciso Da vossa misericórdia Na minha vida Eu preciso Da vossa graça Na minha vida Senhor Eu preciso Que o Senhor Toque profundamente Em todo o meu ser Porque nessa quinta-feira Eu preciso De um milagre Ora pelo milagre Na tua casa Ora pelo milagre Na tua vida Senhor disse Estarei convosco Todos os dias Até o fim E nem precisa Duvidar Ele está Ou duvidando Ou não A opção do Senhor Foi ficar contigo Foi ficar do teu lado Foi ficar junto De você Por isso agora Clame ao Senhor E peça ao Senhor Que venha te ajudar Que venha te levantar Você que é escravo Dos vícios Ou você que tem Um filho Ou uma filha Viciado Você que tem Algum membro Da sua família Viciada Vai pedindo Vai clamando E vai dizendo Para o Senhor Eu preciso Eu preciso Dessa libertação Eu preciso Dessa cura Senhor Dentro da minha casa Vá nos curando Com seu amor De paz Senhor De todos os vícios Vício da bebida Das drogas Das manias Senhor Você sabe Quanto sofrimento Esses vícios Tem trazido Para a nossa vida Por isso Nós te pedimos Senhor Nós clamamos Agora Nós pedimos A vossa luz E vossa força E a vossa misericórdia Meu Senhor E meu Deus Que a vossa misericórdia Habite na nossa vida E que sejamos Tocados Que sejamos curados Que sejamos abençoados Porque tu és O nosso Deus Porque tu és O Senhor Porque tu és O nosso Redentor Porque tu és O nosso Salvador Que nessa quinta-feira Todo mal Se afarte De nós Todo mal Vá para longe De nós Que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte o seu olhar Para vós E tenha misericórdia De vós Que o Senhor Volte o seu rosto Para vós E vos dê a paz Que o Senhor Vos abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser